Dando continuidade aqui, Luiz Felipe Fernandes, do Jornal A Tarde. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. Estou em paz. Ministro, ontem saiu uma pesquisa do Poder Data e o senhor aparece 20 pontos percentuais atrás do ex-presidente Lula. No entanto, tem ainda 33% de brancos e nulos, uma fatia importante ainda pretendida por todo mundo. Qual a estratégia para tentar convencer essas pessoas? E eu queria saber do senhor se o senhor conta com a conversão de algum bolsonarista mais radical, daqueles que levantam faixa pedindo intermissão militar e fechamento do Congresso. O senhor tem esperança de salvar esses? Não, não. Com essa gente aí, eu acho que só os bichos. Mas são muito poucos. Veja, eu brinco sempre quando me fazem esse tipo de pergunta, que é atacar em transilí e defender em zigue-zague. Então, é muito cedo, meu irmão. Para quem tem a experiência que eu tenho, sabe quantas eleições eu já vi, pessoas que já ganharam, ficaram lá atrás, pessoas que não tinham nenhuma chance de vir para frente. A última foi agora, em 2018. Nós, os políticos todos, 14, 13 candidatos e tal, ninguém dava a menor centavo furado pela chance do Bolsonaro de se eleger. Claro que estava ali e tal, não sei o que. E foi acontecendo as coisas e o Lula e o Petito se desmoralizando e aquela confusão toda do impeachment da Dilma e o escândalo rolando e não sei o que, e Lula preso, mentindo que era candidato sem ser e tal, e depois levou uma facada, pronto. Deu-se no Bolsonaro. E é preciso que a gente tenha isso, clareza do que nós precisamos fazer no devido tempo. O que nós precisamos fazer no devido tempo? ajudar o nosso povo a entender os problemas, trazer o nosso povo para a jogada, porque nada do que o Brasil precisa fazer dá para fazer em Brasília separado. Porque se fosse assim era fácil. Eu brinco sempre que se você passar numa estrada e ver um tatu em cima de um toco, pode apostar que alguém botou. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. Então, o que está errado no Brasil não está errado porque tinha um manualzinho dos cabos, faça assim, faça assado, e os cabos em Brasília são tão safados, tão mentirosos, tão bandidos, tão inimigos do povo, que fizeram tudo errado. Não é assim, não. Tudo que está errado no Brasil está errado para atender o interesse muito objetivo de uma minoria muito poderosa, que dá as cartas, que controla o dinheiro, que controla a grande mídia, que influencia os partidos políticos, que financia mandato de política, etc. E é isso. Portanto, o que nós temos que fazer agora é dizer, olha, o que está acontecendo com o Brasil? É isso, 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 desemprego. Como é que nós vamos sair disso? Como é que nós vamos reindustrializar o Brasil? Como é que a gente vai tomar o garoto, sabe, adolescente brasileiro, da mão da ilusão do consumo, do gavião do narcotráfico, do gavião da facção criminosa, que está em todas as periferias, oferecendo para a garotada a ilusão de um ganho de curto prazo, que ele possa comprar o celularzinho dele, que ele aspira o tablet dele, para poder entrar no zap zap, para fazer um vídeo no TikTok, etc. Isso é o que nós temos que fazer, debater esses assuntos e não deixar os políticos enganar a gente na lambança. Estão invadindo até a religiosidade e a fé do nosso povo cristão. Veja o que está acontecendo. A fé do povo é o último lugar onde a gente pode fechar os olhos, sem medo de ser traído, e fazer uma oração para que Deus venha em socorro da saúde da nossa família perdida. Os políticos estão avançando nisso, querendo tomar a própria alma do povo para condicionar o voto, porque o cidadão adora a Deus num tempo, ou adora a Deus através de uma denominação religiosa. Isso é o que está acontecendo com o nosso país. Então, veja, eu tenho esperança de reconciliar o Brasil. E aí vamos ter clareza, meu irmão. 58 milhões de irmãos nossos votaram no Bolsonaro. Isso significa, sabe o quê? 70% do eleitorado de São Paulo, 70% do eleitorado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, vou repetir, 70% do eleitorado do Rio Grande do Sul e do Sul como um todo, 70% dos nossos irmãos do Norte, 70% dos nossos irmãos trabalhadores que carregam o Brasil nas costas com essa agricultura pujante do Centro-Oeste votaram no Bolsonaro. E agora vai fazer o quê? A turma do PT quer chamar esse povo de gado, de fascista? Comigo, não. São meus irmãos. São pessoas que eu quero que voltem a se reunir ao redor de um destino comum, que é o privilégio e hoje a tragédia de sermos brasileiros. Para mim é um privilégio, mas para muita gente é uma tragédia. Você pensa o quê? A economia do mundo inteiro está sendo retomada e a nossa está nessa situação, um número de economia lá em cima e a renda do povo caiu 10%, porque a inflação é a maior da história desde que eu fiz o Plano Real lá atrás com Itamafranco. Esses são os problemas. Deixa eu dizer para vocês, quando começou a pandemia no Brasil, nós não tínhamos máscara para os nossos enfermeiros, para os nossos médicos. Foi o lugar que mais morreu o profissional de saúde. Quando começou a pandemia, nós não tínhamos respiradores. Vocês se lembram da agonia dos governadores correndo atrás de contrabandear respiradores. E isso não foi o Bolsonaro. Destruíram a indústria brasileira. Destruíram o Brasil, que sabe fazer vacina há 120 anos. Agora está precisando, no último lugar da fila, mendigar para os chineses vender para nós por um preço lá em cima. Porque o mundo inteiro está procurando e o Bolsonaro agrediu, insultou os poucos. Centenas de milhares de pessoas morreram por causa disso. Então, eu quero, sim, reconciliar o povo brasileiro, mas eu não quero a unanimidade. Quem não for democrata, quem não respeitar o outro, quem não tiver tolerância, quem não compreender a virtude do diálogo, sabe? A gente pode pensar diferente, mas a gente tem que sentar no bar e conversar. Não pode ser do jeito que está. Lacração, cancelamento, ódio na internet, família brigando, amigo e amizade se desfazendo. Eu quero outro Brasil. E eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para estender a mão a todos os brasileiros de boa vontade, desde que sejam brasileiros comprometidos com a democracia e com as liberdades públicas. Ellen, você já está por aí? Última chamada. Oi, estou sim. Estou sim. E aí, Ellen, tudo bem? Está se cuidando? Tudo bem, estou sim, com certeza. Olha só, boa tarde, ministro. Boa tarde aos colegas. A gente sabe que a pandemia mobilizou o mundo para descobrir a cura do Covid, né? e de um modo mais acelerado possível conseguir frear esse ciclo de contaminação. Um cenário sem pandemia, o país governado por Bolsonaro, ele estaria igual ou pior do que está hoje? Qual a avaliação, ministro? Olha, nós precisamos fazer tudo, inclusive eu oro a Deus, ainda agora fiz isso lá no Monte Santo, para que a pandemia seja rápida quanto possível, rapidamente superada. Mas esse é um vírus que tem, como nós já sabemos, uma capacidade de mutação muito perigosa, muito ameaçadora. Portanto, tudo indica que essa pandemia ainda será parte das nossas rotinas, da nossa vida, por muitos anos na frente. Muito provavelmente, nós vamos ter que nos vacinar anualmente, porque essas cepas que vão variar, enfim. Então, o Brasil não vai se livrar disso. E nós temos que lembrar que nós estamos vendo dezenas de milhares de pessoas morrerem por uma doença que já tem vacina desde o final do ano passado. E o Brasil podia ter sido o primeiro grande experimento, o primeiro grande movimento da Pfizer, que ofereceu, porque o Brasil é um país modelo para o mundo. Eles testaram a vacina aqui, portanto, se eles tivessem aplicado 70 milhões de doses, como ofereceram ainda em agosto do ano passado, nós estaremos sendo um laboratório de êxito e não estarmos no fim da fila. Sobrando o ponto de vista econômico, nós vamos começar a ver aquela enganação que antecede os períodos eleitorais. Então, o Brasil é uma economia em franca decadência, eu já falei aqui o número, nós estamos completando a pior década nos últimos 120 anos. Lembrando sempre, de novo, naquela pergunta anterior para o meu amigo Jacques Wagner, 10 anos de crescimento zero no Brasil, 6 anos foram puxados pela Dilma e pelo PT, 6 anos. Dois pelo Michel Temer, que o PT botou na linha de sucessão brasileira, e eu dizendo, isso é um picareta, isso é um picareta, esse cara é um corrupto, não pode fazer isso. E a petizada fanática, tudo que o Lula faz, eles dizem amém, diziam, não, o Silvio está magoado, eu tenho isso aí, é só você buscar no Google. Eu dizendo, porque eu conheço essa gente toda, conheço essa gente toda, o Michel Temer respondia para o Bandidade do Porto de Santos há mais de 30 anos, e vem disso há muitos anos. Enfim, voltando aqui à questão. Então, a economia brasileira vai agora, porque nós despencamos 25 andares de uma escada, e vamos subir três andares. Então, eles vão fazer uma onda a partir da grande mídia de São Paulo, que é muito imediatamente conectada com os interesses dos bancos, enfim, por eles financiados, eles vão dizer, ah, o Brasil está retomando a economia, está crescendo. Olha, se eu descer 25 andares e subo três, eu ainda estou 22 andares antes. Na prática, é o seguinte, nós vamos terminar esse ano com um número ao redor de 5% de crescimento nominal, puxado basicamente por esse artifício contábil, que é subir uma escada muito grande que nós dessemos. Mas, na prática, o nível de produção, o nível de riqueza que o Brasil tem hoje é equivalente ao que nós tínhamos em 2012. Ou seja, de 2012 para 2022, que vai começar o próximo ano da sucessão, são dez anos em que nós crescemos a população, quase 20 milhões, quase 25 milhões de pessoas e estamos com o mesmo nível de produção, de riqueza e, portanto, de renda para o nosso povo que tínhamos em 2012. Isso puxado por um agronegócio que não emprega ninguém, que não paga imposto e que não gera salário e artificialmente inflado pela taxa de câmbio. Portanto, a crise brasileira é uma crise estrutural muito grave que demanda um debate sobre a mudança do modelo econômico. De novo, com todo carinho, ao meu amigo Jacques Wagner. Qual foi o modelo econômico que nós experimentamos esses anos todos? Igualzinho, muda só a perfumaria. O Fernando Henrique, numa madrugada, meteu um sistema econômico que produziu essa década perdida, ou seja, câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Quando o Lula ganha a eleição, assina aquela carta aos brasileiros e nos entrega para os bancos qual era a política econômica dos oito anos do Lula? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Qual é a política econômica da Dilma? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Qual é a política econômica do Michel Temer? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Qual é a política econômica do Bolsonaro e Paulo Guedes? Meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Estão compreendendo? Isso é o que eu quero debater. Nós temos que botar na mesa para o nosso povo entender que nós temos que mudar esse modelo. porque se não mudar o modelo o resultado será o mesmo. E agora o país com a dívida que vai para o maior volume da história quase 100% do PIB um déficit anual buraco na conta do governo entre o que arrecada e o que gasta se aproximando de 900 bilhões de reais e o sistema de imposto que só pobre e classe média pagam enquanto os ricos não pagam imposto no nosso país. Ou a gente discute tudo isso ou nós vamos ter a ilusão de que o voto por ódio a voto para se vingar do Bolsonaro vai estar no passado que simplesmente produziu o presente que nós temos. Isso é um curto-circuito que o nosso país e o nosso povo não aguentam mais. não aguentam mais. Não aguentam mais. E aí